Oi, tá olhando? O que você tá fazendo? Eu tô arrumando o meu carro, o meu capitão. Olha aqui, ó. É, tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Pois é. Pois é? É, já sabe fazer. O que você sabe fazer? Essas coisinhas. Você vai levantar a roupa? Não, a roupa eu não boto nela, não. Você vai fazer o quê? Não interessa. Ô, mãe. É? Não interessa? Mãe, vai pro pai. Mamãe, por que você ficou brava comigo? Ficou? Ficou. Não ficou, não. Mãezinha. Ela tava sentada ali e eu tava batendo baixo pra ali. Aí eu peguei, botei lá na leiteira. Então eu vou apodrecer essa semana. Mas isso não é hora de... Eu disse mesmo. É? Isso não é hora de encalhar. Mas você tá botando o dedo no meu nariz. As pessoas não são apertadas de jeito nenhum. Tá bom. Agora bate, bate, bate. Cada um bate do outro. Tá bom. Aqui, ó. Tá bom, tá bom. Ó, vem cá. Ei. É aqui. Vou, vou. Eu vou. Você quer que eu vá atrás de você? Eu vou. Eu vou. Pronto. Tô aqui. Eu vou. Esse braço. Porque ela tá bonita. Tá muito bonita. Olha aqui, olha. É. É ela. É ela. Eu disse que era ela. Eu sei o que você disse. Só que eu não briguei com ninguém. Mas tá brigando comigo. Não. Tá não? Então tá. Tudo bem. Eu tô saltando o sapato. Você tá só tirando o sapato. O sapato. Sapato. Já botei mesmo a roupa. Daqui a pouco ela se invoca que eu tô imitando. É. Pra quê? Bota aqui em cima. Não bota aí, não. Eita. Ô, mamãe. O que foi? Tira o sapato de cima da cama. É? É. Tadinha. Ela tá com febre. Ô, mãe. Oi. Você tá debochando de mim? Você acha que é? Acho. Pois é. Mamãe. Não faz isso, não. Porque meu pai também não faz nada em mim. Tá. Meu pai. Tá. Eu não olho nem pra ele. É? Ele pretende os sonhos de penho. Fica encardado. Olha isso aí. Essa coisinha dessa moleca. Essa coisinha aqui é muito lindinha. É. Agora tira esse sapato de cima da cama que vai sujar a sua cama. E eu não tenho paciência, não. Mãe. Oi. Olha aqui, ó. Oi. As cordas. A almofada. Essa roupa que tá aqui, que tá aqui da roupa das moças. Tá tudo aqui, ó. Tá bom. E eu vou fazer... Me dá esse sapato aqui. Me dá. Isso. Não fui eu, não. Não, foi não. Fui eu. Ela botou a roupa aqui do fio. Dando a bem-vinda. Tá bom. E ela botou aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eita. É. É pra você ver, ó. Tá bom. É rom? Não, é bom. Eu falei que tá bom. Ah. É o PC que... Não, mãezinha. Tá bom, mamãe. Entendi. Entendeu agora? Tá. Me dá o óculos. Eu dou. Qual é o brinco? Não, o óculos. Olha pra mim. Esse. Mãe. Esse. O óculos. Você vai deitar, tem que tirar o óculos. Tá, esse. Esse é o seu cobertor. É? É. E o outro ainda vai botar. Você não lanchou ainda, ainda vai lançar. Olha, é esse aqui, ó. É, esse é o seu sapato. Mas você só vai dormir depois do lanche. Tá certo. Tem que tomar vitamina. Vitamina C, né? É, vitamina C. Eu vou guardar com a brinca ali, pra não ser o que... Por que que essas plantas falam assim? Mãe, tá dobrado. Não é assim, não. Não é assim. Não é não, mamãe? Deixa pra lá. Deixa, deixa pra lá. Não, não vou falar nada, não. Deixa, deixa aqui. Deixa, deixa pra lá. Olha, vai botar ela pra fora. Você quer que eu bote ela pra fora? Se quiser, bota. Onde que é pra botar? No vaso, não. Vou levar. Não. Vou levar, porque senão vai parar no vaso. É. Né? A cara, a cara, a tuca. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Você tá boa? Ela falou. Ela falou com você. Pera aí. Tá. Como, como a gente pode perder com a criança? Olha aqui ela. Toma. Você não quer ela, não? Quero. Ela é sua. Prazer. Mãe, mandaram você cuidar dela. Foi. Falaram assim, dá pra Francisquinha cuidar. A mãe dela falou que era sua agora. Foi naquele dia que ele disse que era dela? É. Falou que agora é sua e que você tem que cuidar dela. Ai. É. Você vai cuidar? Vou. Quero ver. Mãe, porque eu já, eu já, olha aqui. Olha, esse aqui já é o rote. Aqui, aqui já tem o rote do meio. Do. E aqui, tem aqui esse. E é. O que que tem aqui dentro? Aqui. O que que tem aí? É. Abre que eu quero ver. Olha. A penha. Não é Lourinha? É. Ela é carequinha, ela não tem cabelo, não. Mas ela é bonita e é mó. Moça. É moça. É. Moça bonita não paga, mas também não bebe. E agora eu vou fazer meu poes. Vai fazer teu poes. Deixa eu arrumar esse travesseiro aqui. Eu vou dizer aqui. Pronto. É. Deita aí. Eu vou preparar seu lanche, tá? Aqui em casa, né? É. Essas são as almofadas que... Oh, meu Deus. Essa almofada não serve pra você deitar, não. Tá bem. Tá bem. Tá tudo bem. Tá assim, ó. Téuzinho, quietinho. Turou o meu bocadinho. Você não disse que era o bocadinho? Eu queria que você deitasse no travesseiro e não nas almofadas. Pois é, mas é por causa do tal... Então, me dá o óculos. Eu tenho medo desse óculos quebrar. Pronto. Faz por onde não cobrar. Não quebrar. Não faça por onde quebrar o óculos. Não. Então, eu vou fazer seu lanche e já volto. Tá certo. Pode ser? Tá certo, sim. É? É. Mas você não vai dormir agora, não, né? Não, só quando eu chegar. Quando eu voltar com o lanche? Então, tá. Então, dá tchau pro pessoal. Ô, Zuninho! Gente, mas olha, não são nem seis horas ainda. Eu tenho que enrolar isso até o máximo que eu puder. Vamos dar o joinha? Faz assim, ó. Joinha. Joinha. Isso. Todo mundo dando joinha pra Francisquinha. E boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Olha aquele dele. Quem? Essa é a Francisca. É você. Eu? É. Não fui eu que fui, né? Não, mas é você. Essa belezinha aqui, ó. Por que que ela é essa? É você, ué. Você com 19 anos. O quê? Você tinha 19 anos ali naquela foto. Não é possível. É possível. Então, você deixou sozinha. Deixei você sozinha. Eu tava lá no céu quando você tirou aquela foto. É. E essa aqui, quem é? Essa aqui é da Dona Mirene. Não, essa aqui é Dona Dircila. É meu pai. Dircila é teu pai? É. E quem é José Marcolino? Ele. É teu pai. Meu pai. Mas essa aqui é sua mãe. José Marcolino, a Silvia, ele fica. É. Essa aqui é Dircila. É pra cantar e vai reputar de novo. Tá bom. Ele repensa e sai pra fora. Tá bom. Tá bom. Ele é o homem mais amboado dos empregos. Eu não sei se isso é elogio, não sei se você tá elogiando ou se você tá xingando. Eu não tô xingando, não. Eu vou até passar. É mesmo? A estera. É, mamãe? A estera de dormir, pode dormir até as quatro. Tá bom. Então, eu vou lá fazer seu lanchinho, tá? Tá. Você me espera? Claro. Então, tá. Boa noite, gente. Olha a minha mãe ali. É, sua mãe mesmo. Isso mesmo. Muito bem. E aqueles ali, quem são? Esse aqui também. O que que é isso aí? É trabalho. É anjinho, mamãe. São cupidos. Passa esse. Né? É. Então tá. Boa noite. Boa noite. Dorme com Deus, tá? Venho já com o seu lanche.